O único que ainda faltava, enfrentando uma equipe do Oeste. A decisão do Campeonato Catarinense de Salmirim foi no ginásio da Elase em Florianópolis. E na última rodada, a briga pelo título estava entre duas equipes. A ABB de Chapecó e a Astel de Florianópolis. Elase e Sadia de Concórdia jogaram apenas para cumprir Sabela. E foi um festival de gols, com a vitória da Elase por 10 a 4. Na decisão, o apoio da pequena torcida ajudou o time da Astel. Mesmo começando em desvantagem no placar, o fim da ilha reagiu e virou. Acabou vencendo a ABB de Chapecó por 3 a 1. A vitória garantiu o bicampeonato para os meninos da Astel, que hoje continuam a festa. Eles serão homenageados a partir da...